E falando de velocidade, em que crescem as oportunidades de trabalho ligada à inteligência artificial, uma pesquisa aponta que nos primeiros quatro meses do ano, as vagas relacionadas à chamada IA, inteligência artificial, cresceram quase 40%. Duas fotos tiradas no próprio celular e a Maria Clara conseguiu provar vários looks, sem trocar de roupa. Eu não tenho muita paciência de ficar experimentando dentro da loja. Isso é possível graças à inteligência artificial. O software faz uma leitura das medidas do corpo e consegue mostrar como as peças ficariam e qual o tamanho ideal. Nesta loja, a tecnologia bem parecida está na vitrine. Passou ali rapidinho, está sem tempo de entrar. A inteligência artificial faz isso para você. Eu vou mostrar para vocês como funciona essa tecnologia. É muito simples. O primeiro passo é olhar para a câmera e levantar a mão para uma foto. Aqui no Brasil nós já temos 15 quentes no pipeline, 5 já usando em produção. Agora estamos em pandido para o Oriente Médio, no Catar. Um levantamento mostra que as vagas ligadas à inteligência artificial cresceram no país. O Celso Camilo, que formou a primeira turma de bacharelado em IA do país, explica que a área tem muita margem de crescimento, já usada no agro, em alguns campos da saúde, na educação, área de vendas. E não necessariamente precisa ser da computação, mas um profissional que tenha certa habilidade com o software, com o desenvolvimento de software, com análise de dados e assim por diante. Nesta agência de publicidade, a inteligência artificial já está em todos os setores. A gente tem uma otimização nos processos produtivos muito maior do que antes e, obviamente, deixando os profissionais dedicados a pensar nas ações estratégicas dos nossos clientes. A gente acaba ganhando tempo com isso. A dica para quem apostar na inteligência artificial é se atualize, porque a tecnologia não para de se aprimorar e expandir. A tendência de mercado é que mais profissionais de outras áreas venham a estudar um pouco mais sobre tecnologia e consigam desenvolver as suas próprias soluções no seu dia a dia. Olha, com esse bichinho aqui, pequenininho, na mão, a gente pode fazer muita coisa, né? O mundo inteiro está aqui dentro. E a inteligência artificial veio justamente para trazer mais conectividade, agilizar nossa vida. Consequentemente, claro, não tem só coisas boas, tem os aproveitadores que utilizam da ferramenta para aplicar golpes, por exemplo. Mas o fato é que nós precisamos nos adequar e nos adaptar a essa nova tecnologia e esse novo mundo que estamos vivendo. Porque senão a gente fica para trás e se ficarmos para trás, o mercado não vai querer olhar para aquelas pessoas que não se atualizaram. Muito pelo contrário. Então a gente tem que usar da inteligência artificial, das ferramentas, de uma forma muito positiva. De uma forma que isso sirva para o bem de uma sociedade, de um estado, de um município, de um país e do mundo. Que a gente possa entender e estudar sobre essa inteligência artificial, sobre os mecanismos, a agilidade. Porque hoje você sabe, na internet é assim, o que é novidade cedo, a tarde já não é mais. Quem dirá se passa o tempo da tarde. Às vezes, nove horas da manhã, algo está bombando, às dez já não está mais, já virou o assunto, já mudou o disco. E a gente precisa acompanhar esse ritmo acelerado, mas a inteligência artificial é que possamos aprender, estudar e usar com sabedoria.